Eu sou um profissional Cleiton, enfermeiro aqui, padrão da nossa unidade aqui do pronto-atendimento, responsável técnico do pronto-atendimento aqui, e saiu muita conversa a respeito de que o nosso respirador, que nós adquirimos, não estava respirando, não tinha peça, não passa de falácia. Às vezes a gente encontra pessoas que querem apenas prejudicar a gestão. Infelizmente, está tendo essa questão dessa loucura de cargem. Então a gente não compactua com essa situação, e a gente gosta de esclarecer as coisas. Não passa de falácia de que o nosso respirador, que a gente adquiriu, não está funcionando. Está funcionando sim, e o Cleiton vai mostrar para vocês aqui como está funcionando bem. Bom dia a todos. Gente, você tem uma mega demonstração, são valores para apenas demonstração. Lembrando que cada paciente é um valor de acordo com o seu peso, sua estatura, aqui podemos ver os kits, que o pessoal dá para o que estava faltando. Vejam, os dois filtros, eles procuram para a prevenção do províncio, para não contaminar a máquina. Isso aqui é um mero exemplo, um mero modelo, para iniciar a ventilação. Estamos com a louca, simulizando a questão do pulmão. Começa assim, devagar, e vai tentar aumentar a ventilação. Não sei se vocês conseguem escutar, mas esse aqui simuliza o pulmão, onde aqui é o retorno do gás carbônico. Inserção do oxigênio e o retorno. Todos, o Y, o Asvaldo, tudo montado perfeitamente como diz o protocolo. Recentemente, eu vi em redes sociais falando que só os fisioterapeutas podem manuzgar o antiodomecânico. E, na realidade, isso é uma função primativa do enfermeiro, onde foi passado para o fisioterapeuta. Porém, agora, na pandemia, voltou-se para nós de novo. Uma resolução recente no COFEM. Então, nós, enfermeiros de Paranatinho, do ponto de atendimento, estamos adaptados. Temos o discurso e temos as noções básicas para um bom funcionamento. Então, população, aqui temos esse ventilador, o novo, e aqui ao lado, temos o ventilador da UTI, que também funciona, que também está apto para realizar o atendimento. Então, se a gente precisar de dois pacientes entubados, aqui estarão eles entubados e tendo todo o atendimento necessário para preservar a sua integridade física.